Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é para mostrar a segunda parte da organização que eu fiz aqui no meu armário. Como eu mostrei aí, eu comprei esse armário para guardar os meus perfumes. Então aqui já tenho organizado os perfumes da Natura, da Avon, do Boticário. Então agora eu vou gravar a segunda parte mostrando os meus Borys Splash e os hidratantes. É como vocês viram, já tá bem cheio ali, então não vai dar para colocar tudo aqui. Eu pretendo colocar aqui, ou nessas três partes que estão sobrando, eu pretendo colocar os Borys Splash da Natura, da Avon e do Boticário. Não sei se vai caber todos. Os hidratantes eu vou guardar lá no meu guarda-roupa onde estavam esses perfumes e eu perguntei no vídeo anterior, quando eu fiz a primeira parte, eu perguntei quantos perfumes eu tenho aqui na minha coleção. Só que eu esqueci de colocar no final, gente, o número de perfumes. É, pedi para vocês colocarem nos comentários quantos perfumes eu tenho na coleção e agora eu vou dar, é, eu vou dar o resultado para vocês, tá? Então, nesse momento aqui, eu tô dando continuidade ao vídeo que eu fiz, né, organizando esse armário, eu vou falar para vocês quantos perfumes eu tenho, tá? Bom, conforme eu fui guardando os perfumes, eu fui limpando, colocando aqui, eu fui contando os perfumes e eu vou mostrar para vocês agora, gente, olha só, eu anotei aqui no papel, tá? Vou mostrar o papel para vocês. Então, da Natura eu tenho 61 perfumes, da Avon 66, o Boticário 21, Eudora 16 e outras marcas 24. Então, no total eu tenho 188 perfumes nesse armário aqui, ó. Nesse momento eu tenho 188 perfumes aqui nesse armário, tá? Quem não assistiu a primeira parte? Eu quero convidar, é, para você assistir aqui no canal, é, a primeira parte do vídeo mostrando a organização desse armário aqui, tá? Bom, gente, agora eu vou acrescentar mais três perfumes aqui que chegaram da Jequiti, depois que eu fiz, que eu fiz a primeira parte. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, eu vou colocar bem aqui nessa parte, né, os três perfumes da Jequiti que chegaram. Eu vou colocar o Hair, o Hair Brave, que chegou depois, né, que eu fiz esse vídeo. É, vou colocar também esse aqui, ó, o da Ana Furtado, tá? É, e vou colocar também o Patrícia Abravanel, né, que chegou depois. Então, vou organizar aqui junto com vocês, tá? Ai, Jesus amado, deixa eu tirar aqui essas miniaturas. Ó, vou tirar as miniaturas e vou colocar aqui, vou colocar aqui, ó, o Hair Brave, o Ana Furtado e o Patrícia Abravanel, tá? Então, vai ficar assim por enquanto, né? Deixa eu tirar aqui, vou colocar aqui junto, ó, tá? Pronto. E aqui eu vou colocar esse aqui, ó, vou colocar esse aqui, o Rebeca Abravanel, tá? Bom, gente, agora eu vou colocar essas miniaturas aqui, né, e aí eu vou mostrar pra vocês os Boris Splashes, vou colocar em cima da minha cama, é, os Boris Splashes, tá? E aí eu vou contar, né, quantas fragrâncias eu tenho. É, eu quero, é lembrando, né, que eu não faço coleção de perfumes, eu faço coleção de fragrâncias. Então, depois que eu colocar os Boris Splashes, eu vou contar um por um, e aí no final desse vídeo eu vou falar pra vocês quantas fragrâncias eu tenho na coleção, tá? Porque a gente sabe que tem alguns Boris Splashes que fixam mais do que perfumes, então eu faço coleção de fragrâncias e não de perfumes, tá? E aí no final desse vídeo eu vou contar, né, eu vou deixar aí o total de quantas fragrâncias eu tenho na coleção, tá bom? Bom, gente, então só pra gente finalizar essa parte, eu acrescentei mais três perfumes da Jequiti aqui, então eu vou mostrar agora o total pra vocês, né? Aqui, ó, eu tinha 188, como eu falei, mais três, ficou 191 perfumes. Então, eu tenho 191 perfumes na coleção no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Nesse momento tem 191 perfumes aqui, ó. Agora eu vou acrescentar os Boris Splashes. Bom, gente, aqui nesse guarda-roupa onde ficavam os perfumes, eu vou colocar os hidratantes, porque como vocês viram lá, não cabe no armário, então aqui eu vou colocar os hidratantes, talvez eu tenha que colocar alguns Boris Splashes aqui também, tá? Bom, gente, eu vou gravar aqui agora pra vocês os Boris Splashes do Boticário. É, da linha Nativa Spa eu tenho ameixa negra, flor de ameixa, baunilha real, karité, da linha Dream, amor no ar, jardim de mistérios, espelho secreto, viagem encantada. Da linha Cuide-se Bem eu tenho o Nuvem, Rosa e Algodão, P Segura, Bendito Cacto, The Leite Delight. Eu tenho esse aqui do Elize Sucsis e eu tenho esse aqui do Acordes, tá? Então, do Boticário eu só tenho esses aqui, ó. Bom, gente, eu vou mostrar aqui agora o da Natura. Eu tenho esses daqui. Da linha Todo Dia eu tenho framboesa e pimenta vermelha, noz pecan e cacau, cereja e avelã, lima e flor de laranjeira, algodão, framboesa e pimenta rosa, flor de lis, capim-limão e hortelã e de macadâmia. Del Corporal eu tenho o Essencial Exclusivo, que eu adoro, Essencial UD, que eu gosto muito, Caiacaventura, eu tenho dois da linha Ecos, que eu esqueci de colocar no primeiro vídeo. Esse aqui é o Refil do Ecos Maracujá e esse aqui é o Refil do Kumaru, que eu coloquei aqui, ó. Então, é isso, gente. Esse aqui são os da Natura. Bom, gente, agora eu vou mostrar da Avon todos os Body Splash que eu tenho. Da linha Favag eu tenho esse aqui, que eu sou mais eu, ele é de cereja e pêssego. Eu tirei desse frasco, coloquei nesse aqui com borrifador. Tenho esse aqui, Eu Me Amo, que é de maçã e damasco, uma delícia. Tenho de amora, de jabuticaba, de pitanga. Esse aqui é o Chipre, Baby Smell, Pret Blue, Lavanda, Blue Lotus. Da linha Mix eu tenho Lavanda, mais baunilha, Alfazema, mais Sandlo e Chipre, mais capim-limão. Aí eu tenho essas duas miniaturas, que é o Pret Blue e esse aqui é o de jabuticaba. Da linha Encantos eu tenho quatro. Esse aqui é o Atraente Deslumbrante, que é de Lang Lang Dourado. Esse aqui é o Radiante Espontânea, que é de Magnolia, Magnolia Coral. Esse aqui é o Lindo Inspirador, uma delícia, de Violeta Cremosa. E essa miniatura aqui, de 80ml, que é o Resistível e Poderosa. Aí, infantil, eu tenho três. Eu tenho esse aqui, o Low, eu tenho o da Mini e esse aqui, da Princesa Bela. Da linha Del Corporal, eu tenho o Rebel e o Far Away Beyond. Tá? Então, estão aqui os da Avon. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês de outras marcas que eu tenho. Bora Splash, aqui, ó, da Muriel, da Eudora. Eu tenho aqui, ó, essa marca aqui, que é a Companhia da Natureza. Eu tenho vários. Eu tenho esse aqui, o Liss, que eu nunca usei. Eu acho ele bem compartilhável. Esse aqui é o de Lavanda, também, da Companhia da Natureza. Esse aqui é de bebê, eu nunca usei, eu tô novinho. Esse aqui é o Bebezinho. Esse é o Diva, gente, eu amo esse Bora Splash aqui, ó. Eu coloco nesse frasco um borrifador, aqui eu coloco a etiqueta, tá? Esse aqui é o Amor, que eu amo. Adoro esse Bora Splash aqui, ó. Eu coloco nesse ânforo aqui do Boticário. Aqui eu coloco a etiqueta. Esse aqui é o Belly, que eu não gosto muito. Esse aqui também é de bebê, eu coloco nesse frasco aqui, ó. Eu esqueci o nome dele, se eu não me engano, é Colônia de Bebê. Esse aqui é o Gabi, gente, eu amo esse Bora Splash. Ele é similar ao Gabriela Sabatini. Eu coloco nesse frasco aqui com borrifador, ó. Eu tirei daqui. Aqui da linha Muriel eu tenho o de amêndoa. Eu tenho esse aqui, o floral. E eu tenho esse aqui, é, flor de laranjeira. Aqui, ó, flor de laranjeira, tá vendo? Aqui, ó, flor de laranjeira, tá? Aí eu tenho esses daqui também, ó. Esse aqui é dessa marca aqui, ó, Tense. É uma água de lavanda. Esse aqui também é da linha Tense. Água de lavanda. Esse aqui que eu adoro, é o Intense Love da Fitoderma. Já tá quase acabando. E da Eudora eu tenho dois. Eu tenho esse aqui, ó, o Sensual Velvet. E eu tenho o Cedíssima, que eu amo, tá? Então, aqui, mostrando pra vocês meus bóris splashes. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês esses bóris splashes aqui que eu coloco nesses frascos com borrifador. Mas todos eles já foram apresentados aí no vídeo, tá? Esse aqui é o de alfazema da Companhia da Natureza. Eu coloco nesse frasco com borrifador. Esse aqui é o Chipre da linha Aqua Vibe. Esse aqui é o alfazema e sândalo da linha Aqua Vibe. Esse aqui é o de lavanda, Aqua Vibe. Esse aqui é o lavanda da Fitoderma, que é esse aqui, ó. Esse aqui é da Hello Kitty, é o Smack. Eu coloco nesse frasco, mas ele vem nesse aqui, ó. Esse aqui é o de pitanga da Aqua Vibe. Pret Blue, Aqua Vibe. Jabuticaba, Aqua Vibe. Chipre mais capim-limão, Aqua Vibe. Alimação e damasco da linha Aqua Vibe. Esse aqui é o de amoro também da linha Aqua Vibe, tá? Porque eu gosto de colocar nesses frascos com borrifador. Bom, gente, agora eu quero mostrar pra vocês como que ficou minha organização aqui dos bóris splashes. Não coube tudo. Aqui eu coloquei do Boticário. Aqui desse lado eu coloquei da Nativa Spa. Aqui eu coloquei da linha Dream. Cuide-se bem. Aqui do Boticário. Achei melhor colocar esse hidratante aqui, ó. Junto com o Borysplash, porque eu só uso eles dois juntos, né. Aqui eu coloquei da Eudora, porque eu só tenho dois. E aqui eu coloquei esses três aqui, ó. Tá? Do lado de cá, então esse lado aqui finalizou, né. Do lado de cá, gente, eu coloquei aqui, ó. Aqui eu coloquei da Natura. Desse lado aqui. Aqui eu coloquei da Avon. Tem esses aqui, né. Coloquei da Avon. E aqui eu coloquei, gente, aqueles frascos, né, que eu coloco com o borrifador aqui, ó. Tá? Achei que ficou bonito, ficou legal, né. Fica fácil de pegar pra usar. Resolvi deixar esse espaço aqui vazio, porque eu tenho alguns backups. Então, eu quero colocar os backups ali, ó. Porque é muito baixo pra pegar. Então, eu acho que os backups ali vão ficar bons. Depois eu quero fazer um outro vídeo mostrando pra vocês os meus backups, tá? Então, ficou assim a organização do armário. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficaram os hidratantes. Achei melhor colocar os Aquavimes lá junto com os hidratantes, porque não cabia aqui. E se eu colocasse ali embaixo ia ficar muito ruim pra eu pegar. Como os backups a gente quase não pega, eu achei melhor deixar os backups ali naquela parte de baixo, tá? Bom, gente, agora eu quero mostrar pra vocês como que ficou minha organização aqui. Eu tive que colocar os bores splashes aqui da Aquavime, porque não coube lá no outro armário, como eu falei. Eu coloquei aqui da linha Aquavime, aqui eu coloquei da Companhia da Natureza, aqui da Muriel. E aqui eu coloquei aqueles frascos, né, que eu coloco com borrifador, que eu tiro, aqui, ó, das embalagens originais. De cá ficaram os hidratantes. Como eu já mostrei, eu já fiz um vídeo mostrando minha coleção de hidratantes. Eu não vou mostrar novamente aqui um por um, porque já tem um vídeo aqui recente que eu fiz semana passada mostrando a minha coleção de hidratantes. Então, quem chegou agora, eu convido você pra assistir esse vídeo. E aqui eu só vou mostrar mesmo como que ficou a organização. Aqui eu coloquei do Boticário, aqui eu coloquei os frascos de 200ml, aqui da Eudora. Aqui também eu coloquei esses potes, tem da Avon, tem da Eudora, aqui da Natura, tá? Então, gente, é isso aqui da linha Ecos, né? Então, ficou assim, tá bom? Eu vou fazer um próximo vídeo, né, falando aí dos meus backups. Vou colocar lá naquela parte lá que eu falei. Bom, agora eu vou falar pra vocês o meu total de fragrâncias que eu tenho na coleção. Eu somei, né, anotei aqui no meu papelzinho a quantidade de bóris splashes, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, do Boticário eu tenho 15, da Natura eu tenho 14, da Avon eu tenho 24, e de outras marcas eu tenho 18. Um total de 71 bóris splashes. Então, somando com a quantidade de perfumes que eu já tinha falado no início do vídeo, é... 191 perfumes mais 71 bóris splashes, eu tenho 262 fragrâncias na coleção. Então, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho essa quantidade aqui, ó, 262 fragrâncias na coleção. É, pra muitos pode parecer pouco, mas pra mim já tá se tornando uma coleção grande, porque eu não tenho espaço mais, se eu comprar mais perfumes bóris splashes, eu vou ter que comprar outro armário. Então, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, e deixa sugestões aí de vídeos que vocês querem ver, tá bom? Então, tá. Então, eu tenho aí, ó, 262 fragrâncias na coleção, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!